Adriel Barbosa mandou R$ 5,00 no lançamento de um foguete há muitas câmeras filmando, mas elas não acompanham o foguete até a órbita correto. Seria possível então utilizar um telescópio para essa observação? Boa pergunta, cara. E sim, as câmeras acompanham sim o foguete até a órbita, mas tem algumas coisas específicas para serem faladas. Primeiro, quem consegue fazer isso de maneira mais eficiente é a SpaceX, porque eles gostam de fazer um show. Esse é o primeiro ponto. E agora, especialmente agora, eles têm as câmeras, o foguete e a Starlink para fazer a transmissão. Além disso, é necessário entender uma coisa, que é o tratado ITAR. Você não pode colocar todas as câmeras do foguete para ficarem vendo. Eles têm acesso, eles têm as câmeras internas, que às vezes eles liberam uma imagem e outra. Mas eles não podem mostrar tudo, porque a galera de fora vai ver como é feito o foguete, para onde que o fio está passando, o que que tem aqui, o que que tem ali. E isso é tecnologia de segredo industrial protegida por um acordo chamado ITAR, que é o International Traffic Arms Regulation. Então, cara, tem toda uma parada ainda. Está vendo aqui, ó, ITAR. Então, tem todo um negócio ainda em cima disso. Esse é o primeiro ponto. Mas assim, em tese, é possível você transmitir tudo. Segundo ponto. O foguete ali, você tem câmeras internas. E aí, câmeras externas também, filmando ali a parte de fora. Certo? Certo. Vai ter pontos cegos que podem ser resolvidos com uma grande frota de Starlink, que é o que está acontecendo. E que vai cada vez melhorando mais. É só para vocês olharem as transmissões antigas para as atuais. E aí, os pontos cegos de conexão começam a diminuir. Mesmo que a nave esteja distante, embora ainda esteja acontecendo em várias ocasiões, como aconteceu com esse último lançamento da Starship. Só que, do jeito que o pessoal tem a ideia na cabeça, o que eles querem, para ter a transmissão que a gente quer ter, de ficar vendo, teria que ser necessário dois foguetes sendo lançados. Dois. Um, para lançar o que é para lançar, para realizar o trabalho que tem que ser feito. E o outro, para ficar de paparazzi, filmando o foguete do lado, filmando. Certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, não é só possível usar um telescópio, como já é utilizado. Só que existe um limite também, de resolução angular, que um telescópio pode... Você não vai usar um Dinosweb da vida para filmar um foguete, porque não faz nenhum sentido. Você gastar, sabe, centenas de milhares de dólares para fazer um lançamento... Bobear a filmagem no foguete custa mais do que o próprio foguete. Não faz o menor sentido. Mas, já é utilizado. Aquele cara lá, o Everday Astronaut, e vários outros entusiastas, porque nos Estados Unidos a galera tem mais acesso, as coisas são mais baratas, a galera ganha em dólar, obviamente. É diferente aqui no Brasil, que o máximo que a gente consegue é ficar fazendo live daqui. Os caras compram. Os caras compram. Telescópio tipo Celestron 11 polegadas, que no AliExpress custa 19 mil reais. No AliExpress, tá? Eles compram um telescópio desses assim, brabão, ó. Olha lá, telescópio Smith-Cassegrain, de 23 mil reais aqui, ó. Que não é 23 mil reais. São 4.340 dólares. 23 mil reais que vira 50 mil, trazendo para o Brasil. Eles compram isso daqui, acoplam lá e tal, monta todo um sistema de rastreio para filmar o foguete. Em transmissões da NASA, eles fazem isso também. Tem uns telescópios brabão, assim, para ficar acompanhando. Tem as câmeras também, da própria NASA ali, para ficar acompanhando o foguete. Mas existe um limite também. Ele não vai conseguir acompanhar tanto, assim. Entendeu? Conforme você vai chegando 100, 200, 300 km de altitude, já é muito pequeno para poder o... o telescópio conseguir ter ainda resolução suficiente para ficar filmando ao vivo. Mas já é utilizado telescópios, entendeu? A tecnologia de lançamento de foguetes para enviar astronautas para o espaço é a mesma tecnologia para enviar ogiva nuclear no país vizinho. Então eles chamam isso de tecnologia de uso dual. É só a parte de cima que muda. O foguete ali inteiro é a mesma coisa. A parte de cima, você coloca um astronauta ou uma bomba atômica. vem o dinheiro. Obrigado.